do Regimento Interno foram aprovadas, mediante votação simbólica, as indicações 268, 281, 289, 290, 291 e 294, barra 2018. O projeto de lei complementar 119, barra 2018, teve sua votação adiada. Realizadas as leituras, os respectivos debates e votações constaram aprovadas as matérias. Projeto de lei 121, barra 2018, com 11 votos favoráveis. Projeto de resolução 043, barra 2018, com 11 votos favoráveis cada. Projeto de lei 116, barra 2018, com 11 votos favoráveis. Emendas impositivas, de autoria do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, com 11 votos favoráveis. Relatório final de conclusão dos trabalhos da CPI da Copasa. Projeto de resolução 042, barra 2018, com 11 votos favoráveis cada. Projeto de lei complementar 123, barra 2018, em primeiro e segundo turnos, com 11 votos favoráveis. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada esta reunião. A ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. Declaro aprovada a 41ª reunião ordinária, a ata da 41ª reunião ordinária de 2018, que será assinada pelos vereadores. Conforme determina o regimento interno, hoje será realizada a eleição da mesa diretora, referente à sessão legislativa de 2019. Nesse momento, suspendo a reunião para registro individual ou por chapa. Em seguida, retornamos aos trabalhos para realizar a votação. Presidente. Com a palavra. Eu gostaria, com a sua permissão, quatro minutos, só para me justificar a retirada do meu nome para a presidência. Vereador, o momento é só para registrar a chapa. Não, é só para justificar. Não é o momento. O senhor não registrou a candidatura ainda. Então, para o senhor retirar a candidatura, o senhor poderia justificar, mas o senhor não tem candidatura registrada. Não, não estou retirando. Eu não estou retirando, não. Já foi retirada. Eu nem... Não lançou a candidatura. Eu não registrei. Eu simplesmente, a sociedade, a população, sabia que eu estava candidato. Então, o senhor não tem que justificar, porque o senhor não é candidato até o momento. Para os internautas. Está suspensa a reunião por dez minutos para lançar as candidaturas. Então, o senhor não tem que justificar, porque o senhor não tem que justificar a candidatura, mas o senhor não tem que justificar o que está no dia, mas o senhor não tem que justificar. Então, o senhor não tem que justificar, mas o senhor não tem que justificar. Então, o senhor não tem que justificar, mas o senhor não tem que justificar. Então, o senhor não tem que justificar, mas o senhor não tem que justificar. Então, o senhor não tem que justificar, mas o senhor não tem que justificar, mas o senhor não tem que justificar. Então, o senhor não tem que justificar mais o senhor não tem que justificar. Agradecimentos a todos os vereadores. Para tomar assento nos seus lugares, para dar continuidade aos nossos trabalhos. Lembrando que o vereador Jadim Chanel, no final da reunião, pode justificar o porquê do não registro da candidatura. Após diálogo entre os vereadores, foram registrados chapa com os seguintes membros. Lembrando que o vereador Jadim Chanel, no final da reunião, pode justificar o porquê do não registro. Registro individual, presidente Valdir Rodrigues Pereira. Conforme dispõe o artigo 9º do regimento interno, a eleição dá-se por voto secreto, sendo exigido a maioria simples dos votos para aprovação da chapa. Solicito aos líderes de blocos e de bancadas que indiquem dois vereadores para verificar as cédulas e a urna, bem como para acompanhar a apuração dos votos. Solicito ao senhor secretário que proceda aos líderes de blocos, o pastor Giovanni, o vereador Chiquinho, por favor. Presidente. Você pode indicar um, ou você mesmo participar. Não, participo. Pode ser. Obrigado. 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 O Jardim, enquanto desprovidenciar as cédulas, pode justificar a sua não candidatura? Boa noite, presidente, novos vereadores, o público presente, os internautas, os que nos acompanham pela Rádio Real. Fui eleito para defender os interesses do município, fiscalizar e trazer propostas para melhorar a nossa serrana. Eu acreditava, depois de elegermos Bolsonaro e Romeu Zema, que, para vencer uma eleição para presidente do Legislativo, seria o que apresentasse a melhor proposta de governo. Estava candidato a presidente não por ego ou por vaidade. Fiz a melhor proposta para uma gestão que deixaria o contribuinte orgulhoso de seus representantes. Fecharia o meu gabinete e levaria os dois assessores para a presidência, sendo um deles com formação em direito. Iria enxugar a máquina, gerando um saldo próximo de 180 mil meses. O prefeito havia garantido manter a mesma proposta que foi atendida ao pastor Giovanni, quando presidente, e também a disposição do presidente Osmar, onde o pastor Giovanni direcionou recursos para a compra das motos XT-660. Apresentei a proposta aos colegas vereadores, mas preferiram apoiar outros candidatos. Seria, talvez, por partidarismo, propina ou por não ir com a minha cara. Mas, eu prefiro acreditar que... Eu cheguei à conclusão que não me disseram que... Que não me disseram que votaria no Jardim Chanel, votando no Jardim Chanel, estaria beneficiando o Executivo. Traduzindo, partidarismo e influência externa. Será que os contribuintes vão continuar bancando cabide de empregos, horas extras, horas extras abusivas, festas às custas dos passadores de colas, das pespontadeiras e etc.? A proposta minha era devolver a sobra, não para o prefeito, mas para o contribuinte. A minha proposta não foi patenteada. Quem for eleito, se quiser, pode colocar em prática. Isto não é o fim. Porque vou continuar defendendo o trabalho a qual me foi confiado. Defendendo e valorizando o contribuinte com o princípio de que... Abre aspa. O que é de César é de César e o que é de Deus é de Deus. Obrigado. Obrigado. Presidente, já está pronta a votação? Não, isso aqui não. Presidente, a palavra está aberta aos vereadores? Não, não tem palavra não. Conferiram as cédulas? É porque o vereador falou... Só justificando o porquê do não registro da candidatura. Ah, mas vai ter a justificativa do voto, não é? Sim, não é? Se quiser, sim. Eu quero fazer a justificativa. Certinho? Solicita ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores para manifestarem o voto. Obrigado. 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 O vereador, que quiser fazer a justificativa do voto. Presidente, eu quero aqui justificar o meu voto. Eu votei no senhor Osmar Fernandes dos Santos. E durante esse ano, presidente, eu fui refletindo o trabalho do senhor nessa casa, à frente, representando os vereadores. O senhor tem uma postura que realmente faz jus ao cargo. Algo que eu vou te falar a verdade, eu nem esperava tanto. No primeiro discurso do senhor aqui, a gente ficou até meio boquiaberto, tinha votado, o senhor tinha sido eleito, mas o ano veio e o seu trabalho nos mostrou diferença. Nos mostrou respeito com a Câmara, respeito com os vereadores e levando o nosso nome e o trabalho dessa casa a toda a sociedade. Não devo ao senhor esse voto, não devo por nada, não tenho uma bala que o senhor me deu por esse voto, graças a Deus. Não devo ao Valdir Mecânico, que hoje é candidato, também o voto, mas também não prometi para ele, porque eu tenho um voto só, eu sou homem de palavra, eu não minto para as pessoas, como muitos aí fazem. Como muitos sentam com o senhor, presidente, na mesa e falam, eu não vou interferir no legislativo, não. Só que é crente e mente, infelizmente. Então, eu tenho palavra, tenho coragem de honrar o meu voto, sem dever nada. Então, por isso eu trago aqui hoje, não coloquei o meu nome, presidente, como alguns aí se o fazem para fazer a sua propaganda, porque eu acabei de falar até aqui mesmo na mesa agora, eu não coloco o meu nome para passar vergonha, não. Tem que saber fazer conta, matemática. Será que a pessoa não sabe fazer nem matemática, não? Sai com as propostas dele aí, mas ninguém acredita nela. Aí sai contando vantagem para os outros. saber que um mais um é dois e que três, a maioria, é sete. Então, dê a palavra, seja homem. Não venha aqui para mentir para o povo, não. E meu voto é vereador Osmar Santos e vou mostrar aqui para a população. Pela ordem, senhor presidente. Vamos na sequência dos votos? Na sequência, assim que for a ordem de votação. Ok. Então, vou fazer a chamada aqui do vereador Adair Lopes de Souza. Gilmar da Silva Martins. Presidente. Qual a palavra? Eu só gostaria de justificar meu voto aqui. Eu quero que seja bem breve na justificativa do voto, tá, vereadores? Eu quero agradecer aqui pela presença aqui na mesa diretora, né? Que foi um ótimo ano de qual que a gente passou junto. Como eu também, na outra gestão, passei com o pastor Giovanni também. Foi muito bom. Até o meu pensamento, antes, não era votar em reeleição. Mas depois de a gente estar aprendendo o processo legislativo, acompanhando, e eu vi que o senhor seria uma boa opção de novo aqui nessa casa. Como eu dei meu voto também, minha palavra, que eu votaria no senhor, e voto. E todos aqui já sabem a minha postura. Quando eu falo uma coisa, geralmente eu não volto atrás. Dei minha garantia que o meu voto era para a estadia do senhor na presidência. E muito obrigado por ter passado mais um ano aqui junto, aqui na mesa. E vou dar meu voto agora para o senhor ali. Idalino Rodrigues da Silva. Se quiser fazer justificativa, vereador. Jadir Antônio de Oliveira. Se o senhor quiser fazer justificativa, vereador. Presidente, como eu já tinha dito para o senhor, que eu jamais vou ter algo contra a sua pessoa. Jamais. Eu posso ser contra atitudes, mas jamais contra pessoas. Somando as... Assim, eu não tive propostas, mas somando as pessoas em si, na minha visão, o senhor sofre muita influência externa. E já o colega Valdir, eu vou votar nele porque ele é a cabeça dele. Se ele quebrar, ele vai quebrar com a cabeça dele. Então, eu prefiro votar nele pela pessoa que ele é. Ele erra, mas erra com ele. Ele não erra ouvindo pessoas. Eu já lhe disse, vereador, que eu admiro pela seriedade. Muitas vezes a gente fica magoado, mas fala a realidade. Isso é muito bom. Juliano Marques de Lacerda. Presidente, quer fazer a justificativa do voto? Não é bom usar a tribuna, não? A caneta está lá, à disposição. Pode, se quiser usar a tribuna, está à disposição para usar. Giovanni Máximo Silva. Quer fazer a justificativa, Giovanni? Quem quiser usar a tribuna, gente, está liberado para o uso da tribuna, tá? Só não precisa nem usar a tribuna, bastou. Osmar Fernandes dos Santos. Ricardo de Freitas Tobias. Presidente. Com a palavra, Ricardo de Tobias. Antes de eu manifestar meu voto, eu quero fazer o meu pronunciamento aqui. Eu, quando fui convidado pela chapa do vereador Osmar, para compor a mesa diretora, aceitei depois de fazer uma análise. Mesmo o atual presidente sendo de base diversa da qual faço parte, não decidi aceitar a composição da mesa como forma de afrontar a atual administração. Pelo contrário, tomei essa decisão porque quero o progresso da administração. A minha luta é para contribuir com a evolução da administração e não entrar em rixas por questões de bases opostas. O que nós, vereadores, temos que nos preocupar é com o desenvolvimento do município de Nova Serrana, que vai muito além de base aliada ou oposta. Temos que voltar a nossa atenção para o povo, sem sermos mesquinhos e egoístas. Como, se caso seja eleito como segundo secretário, acompanharei todos os trabalhos da mesa diretora e tomarei todas as decisões necessárias para contribuir com a atual administração, visando sempre o melhor para o município de Nova Serrana. A minha posição, presidente, eu voto com o senhor, voto na chapa. Agradeço e parabéns pelas falas, viu, vereador? Terezinha Célia do Carmo. Senhoras e senhores, uma boa noite. Boa noite a todos os servidores dessa casa, a imprensa, a todos que estão nos acompanhando através da internet, principalmente a minha família, e a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Real. Eu gostaria de dizer que no ano passado eu disse aqui assim, eu não voto reeleição. E muitas vezes a pessoa fala assim, por quê? Porque eu não concordava com reeleição, inclusive eu gostaria até que existisse algum projeto que deixasse o presidente somente um ano, porque tem muitos aqui que querem ser presidente dessa casa. mas o meu voto está sendo pelos servidores dessa casa. Todas as salas que a gente pergunta, os servidores estão felizes. E quer coisa melhor do que sair para trabalhar, sentar ou ocupar qualquer cargo, trabalhar satisfeito, porque está sendo respeitada pelo que você é e pelo que você faz. Então, aqui fica o meu respeito a todos os vereadores, inclusive ao Valdir Mecânico, que é uma pessoa que eu gosto muito. Ele várias vezes se prontificou, me defendeu muitas vezes aqui em plenário, me respeita muito e eu também respeito ele. Mas, depois de conversar com os servidores, eu não poderia deixar de votar no Osmar. E gostaria de pedir a todos, gente, que o voto tem que ser consciente, e o meu é. Muitas vezes a gente pode errar tentando acertar. O meu voto é do Osmar, ganhando ou perdendo. Se perder, vou sair daqui de cabeça erguida da mesma forma. E, se ganhar, vamos saber que o trabalho foi bem feito e que todos os vereadores que aqui estão foram respeitados. Então, para mim, o mais importante é o respeito com o ser humano, com pessoas. Então, ficam aqui minhas palavras e o meu voto é para o Osmar. Uma boa noite a todos. Valdir Rodrigues Pereira. Quiser fazer uso da palavra, vereador? Vantui Ribeiro Martins. William Carlos Ferreira Barcelos. Presidente. Presidente. Uma palavra, professor William. Assim como os demais assumiram seus compromissos, Desde o primeiro momento, quando a Vossa Excelência me procurou, eu disse que eu tinha um pedido do colega Ricardo e que eu tinha um pedido do colega Valdir Mecânico. O Ricardo, ele tinha um diferencial, porque ele caminhou comigo no ano passado, então ele teria a minha preferência. Mas todos eles, inclusive o senhor, deveria demonstrar para mim que teria seis votos. O colega Ricardo decidiu compor a mesa, ele não apresentou os seis votos. O colega Valdir, meu compromisso seria com ele. E esperei até esse momento para que o colega apresentasse os seis votos. Só que nós temos uma realidade, presidente, que o colega Valdir, ele tem, nas minhas contas, e o colega Daê fala que nós temos que ter matemática, ele tem cinco votos. Eu poderia ter duas ações. Uma honrar o que eu falei com a Vossa Excelência, que se o colega não tivesse, eu votaria no senhor. como também dá ele a perspectiva de perder para os sete a seis. Mas, então, diante desta situação, ou até mesmo abster. É situação conflitante, mas eu vou manter o que eu prometi para os três. Então, não teve os seis votos. O colega Valdir, que me desculpe, não teve os seis, eu vou votar no senhor Osmar. Agradecemos. Eu gostaria só de falar, essa eleição está sendo das mais tranquilas que eu já vi em Nova Serrana. Isso é bom para Nova Serrana. Isso é bom para os vereadores. Isso é bom para essa casa. Isso é bom para o executivo. O Valdir é uma excelente pessoa. Admiro o Valdir. De tanto que hoje, nós já conversamos hoje duas vezes, então, assim, não está tendo aquela disputa, aquela briga politicamente, então, está muito tranquilo. Valdir Rodrigues de Souza. Deixa eu votar que esses dois fazem o pronunciamento. Senhor presidente, nobres companheiros, público aqui presente, os ouvintes que nos ouvem através da 104FM, os internautas, os servidores desta casa, e todas as pessoas que nos acompanham através de todas as mídias sociais. Senhor presidente, estou votando hoje para a presidência com a cabeça muito tranquila. Muito me entristece quando um companheiro de trabalho fala coisas aqui que não tem nexo, fala coisas que não sei de onde tirou, porque quando ele falou de propina, só se foi ele que me ofereceu. porque eu estou votando com a minha cabeça. E aqui eu não sou o pau mandado de ninguém. O meu voto é de consciência porque eu não devo uma bala, não devo um centavo para nenhum dos nobres companheiros. Inclusive, sou muito companheiro do Valdir Mecânico. Nós somos parceiros de partido, mas hoje estou fazendo a escolha porque eu fui eleito pela população e aqui, nessa casa, eu voto de acordo com a minha consciência. Por isso que eu estou definindo aqui hoje o meu voto. Admiro muito o nobre companheiro, mas aqui a gente tem que fazer uma escolha. E a escolha que eu estou fazendo hoje pelo meu voto, não pedi ninguém para me colocar na chapa aqui para fazer parte da mesa. De maneira nenhuma. Isso aqui não foi pedido meu para que eu viesse para a mesa, não. Fui convidado. E aceitei o convite a vir a essa mesa e vou votar consciente. Porque o meu voto não é a pedido e nem a mandado de ninguém, não. Porque eu mando por mim mesmo. Então, o meu voto vai ser na chapa 1. Pela ordem, presidente. Pode fazer o... Gostaria aqui de cumprimentar o presidente Osmar Santos, os demais colegas, o público aqui presente, aos internautas que nos assistem nesse momento. Presidente, como já foi conversado entre nós, essa questão dessa presidência, foi bem tranquila essa disputa entre eu e o senhor, porque nós temos conversado, dialogado. O meu posicionamento nessa noite foi em questão de um acordo que a gente tinha com o bloco. E o que seria esse bloco? Que nós pegaríamos e simplesmente a gente votaria em outra pessoa. Nós não votaríamos em uma reeleição. Da mesma forma que foi acordado entre nossos acordos, então, quando foi colocado o nome à disposição ali, entre o nosso bloco, para que a gente manifestasse outro nome, então foi colocado tanto o meu nome, quanto o nobre colega Valdir, das festas juninas, e depois também a apreciação, o seu nome, a possível reeleição. Então, dentre essas questões, por não acordar e até por manter a minha palavra, que eu não votaria em uma reeleição para presidente da Câmara, então eu mantive, sim, o meu nome à disposição, da mesma forma que eu falei com o senhor. Se, porventura, eu até comentei com os demais colegas, se dentre o senhor ou qualquer outro nome se colocasse à disposição, eu votaria em qualquer outro nome. Inclusive, eu até conversei com o colega daí. Não que eu tenha nada contra o senhor, muito pelo contrário, eu te parabenizo pelo trabalho que o senhor fez, um excelente trabalho, mas questões de acordo com o que a gente fez para que se trocasse e a cada ano fosse um vereador ali. Então, como que se foi retirado esses nomes, não houve nenhum outro nome? Ainda comentei. Se, porventura, se tivesse qualquer outro, eu votaria no outro. Se não tivesse ninguém à disposição, ou se um falasse, de repente, eu sou candidato, e esse outro abriu-se mão para o senhor, da mesma forma que eu falei, eu votaria no senhor, porque foi ele que abriu a mão. Mas, então, perante essa conversa nossa, que eu manteria a minha postura, como que não teve outro nome, e de acordo com nós, então, sim, eu mantive a minha candidatura, creio eu que a votação já deu para o senhor. Parabenizo o professor William pela sua palavra. Muito obrigado, professor. Parabenizo os demais colegas aqui, que realmente manteve ali, e realmente, e se assim, já está aí, a gente já sabe que vai dar 8 a 5, essa votação, espero que o senhor faça um belíssimo trabalho, te desejo toda a felicidade do mundo, e fala da seguinte maneira, creio que nós temos que trabalhar unido, os demais vereadores, quanto os servidores dessa casa, para que Nova Serrana só tenha a ganhar. É muito importante a gente trabalhar unido, para a cidade de Nova Serrana. Deus abençoe você e a todos os servidores dessa casa. Agradeço. Terminou? Terminou a votação, secretário? Terminou a votação? Gostaria de convidar os dois vereadores, o Idalino e o Willian, para fazer a contagem dos votos. Chapa 2, um voto. Chapa 1, um voto. Chapa 1, voto. Chapa 1, voto. Chapa 1, voto. Chapa 2. Chapa 2. Chapa 2. Chapa 1 Chapa 1 Chapa 2 Chapa 1 E Chapa 1 Então está aí, declaramos a mesa eleita para o ano de 2019 Osmar Fernandes dos Santos, presidente Valdir das Festas Juninas, vice-presidente Terezinha Célia do Carmo, primeira secretária Gilmar da Farmácia Ricardo de Freitas Tobias, segundo secretário Presidente, só parabenizar o público que está aqui nos acompanhando Os ouvintes da Real FM Também os internautas E parabenizar também o vereador Valdir Mecânico Que perdeu com postura Sem baixar o nível, hora nenhuma Fez sua campanha também sem baixar nível Porque isso é considerado, vereador Buscou seus recursos, não tinha que buscar Buscou seus votos, não tinha que buscar Nós respeitamos isso também E foi uma política respeitosa Tal o senhor tem nossa admiração Como nós também somos parceiros Parabéns pelo desempenho Eu gostaria de agradecer a Deus Agradecer ao povo Agradecer aos vereadores Fico muito feliz Não briguei Não impus em momento algum para a reeleição Porque um mandato Como presidente estava passando de bom Sei que errei muito Mas acertei muito também E quando eu errei Eu fui tentando fazer o melhor Porque quando me tornei presidente Não foi para mim beneficiar e usufruir do bem público não Sim para dividir com os contribuintes do nosso município E tentei buscar isso de todas as formas Através de projeto Através de ajuda Hoje essa Câmara Municipal, por exemplo Nós temos uma van E temos uma concessão Onde essa van possa transportar o nosso povo de Nova Serrana E se é comprado por esta casa Nós temos o CAC E agora sendo reeleito novamente para a presidência dessa casa Iremos implantar um dos projetos mais brilhantes Que vai existir dentro dessa instituição Que é o SAJ Onde a gente vai ter Porque a gente sofre isso aqui dia a dia Não só eu, mas todos os vereadores Eu tenho certeza que passa por isso A necessidade de um jurídico Muitas vezes para reivindicar uma pensão Para reivindicar uma guarda Várias situações E as pessoas não tem condições de arcar com advogados Isso é muito caro Esta Câmara vai estar implantando isso aqui Na primeira semana de fevereiro Isso é uma prioridade para a gente Eu dediquei Deixei de dedicar o meu tempo ao meu familiar Para dedicar esta casa Fico triste quando alguém não reconhece Mas pelo meu ver A maioria reconheceu o meu trabalho Está com seis anos que estou vereador nesta casa Nunca houve uma reeleição dentro dessa casa Ninguém nunca conseguiu reeleger aqui dentro E pela primeira vez Deus da minha gestão Eu me consegui reeleger Porque eu sou bonito? Não Porque eu sou bonzinho? Não Porque com certeza o trabalho foi bem visto Nós não temos a capacidade de muitos Mas temos a boa vontade E temos a humildade Sabemos reconhecer quando erramos Sabemos reconhecer quando acertamos Não gostamos de vangloriar Achar que é o cara Isso não é do meu feitio Prova disso Todo mundo que trabalhou comigo no decorrer deste ano Viu isso aí E Deus é meu testemunha Porque já disse para Deus todas as vezes Na passada e nessa agora Se for para mim eleita presidente E menosprezar os meus companheiros Achar que sou melhor do que alguém Que jamais eu ganho Esse privilégio de ser presidente dessa casa Porque isso não é o meu feitio Então estou muito satisfeito Ouvir na eleição passada Tomar a Deus que ele consiga gerir pelo menos três meses Que achamos difícil Graças a Deus Não vou me falar que sou melhor Mas não fui pior que nenhum presidente que passou por esta casa Garanto que estou com a consciência tranquila E não existe mais transparência do que o meu trabalho A gente ouve muita bobagem Mas isso é normal no meio público Isso não ouve só duas maras É de todos os vereadores É do executivo Mas tem minha consciência tranquila Durmo em paz Porque sei que fiz o melhor de mim E tenho certeza Que se fosse para mim trabalhar com meio termo Não teria aceitado a candidatura Essa candidatura não é minha Foi imposta pelos colegas Por isso que a gente deu continuidade E vimos a chance de ser eleito Então pode ter certeza Garanto que esse ano vamos errar bem menos Porque aprendemos Com os erros do passado Aprendemos a não errar mais Tenho certeza que vai ser muito melhor E os nossos servidores desta casa Serão valorizados Porque a graça a tudo o que acontece nesta casa É por causa dos nossos servidores São pessoas competentes De pessoas dedicadas Nós temos servidores aqui Que vem para essa casa Seis horas da manhã Vai embora dez horas da noite Então temos que valorizar Os nossos servidores Gostaria de agradecer muito O Ricardo De ter composto essa chapa com nós É uma felicidade imensa Ricardo E fiquei tão feliz O dia que você me disse aquilo Osmar Posso até votar em você É porque eu gosto muito do seu pai Meu pai está aí presente Eu disse isso para ele Fiquei muito feliz Ricardo Muito feliz Com o que você disse Quando uma pessoa fala bem do pai A gente fica muito mais satisfeito Que falar da gente Então você me deixou muito satisfeito Naquele dia Já te respeitava Aprendi a respeitar muito mais Agradeço E algum vereador Que quiser fazer algum agradecimento Por estar ainda cedo Conceda a palavra Pela ordem Senhor presidente Eu tenho um legado Que eu carrego comigo E pretendo carregar Até o dia da minha morte Uma coisa que meus pais Que vem de família humilde Simples Mas que sempre me orientou E sempre me conduziu Quando criança Se fizesse errado Eles me pegavam E me davam a peia No popular E aí eu alinhava Agora hoje Como adulto Eu já tenho consciência Do que é certo Do que é errado Então hoje Eu faço da minha consciência Então Senhor presidente Tenho a minha consciência Tranquila Em chegar na minha casa Repousar a minha cabeça E dormir tranquilamente Porque eu votei aqui Com a minha consciência Parabenizo O companheiro Valdir Mecânico Ombramos junto Uma campanha Partidária Na época da eleição Foi uma votação Digna E eu era cogitado A ser o presidente Dessa casa Eu pelos corredores Da casa Na prefeitura Sempre que conversava O pessoal Me perguntava Se eu iria lançar O meu nome A presidência Eu falei Que eu não teria interesse Não teria interesse Nenhum em ser o presidente E muito menos Como mencionei Pedi Para ser o vice-presidente Também Dessa casa O que me importa É servir a população Que em mim confiou Estando presidente Ou vice-presidente Ou fazendo parte Das comissões Eu quero fazer O melhor de mim Porque Assim como as pessoas Confiou o seu voto Em mim E eu quero confiar O meu trabalho Também A eles Uma boa noite A todos Senhor presidente Eu sou Paranívio Sou Paranívio De uma escola Eu gostaria de pedir Retirado Se não importasse Tranquilo Muito obrigado Deus abençoe Agradeço a todos E parabéns ao senhor Pelo segundo mandato Muito obrigado Nós vamos estar juntos Presidente Desculpa Todo mundo Eu quero agradecer Aqui Os companheiros Da mesa E Espero Que Os companheiros Do Plenário Ano que vem Se Deus quiser Vou estar aí Junto com vocês E quero agradecer Aqui Hoje é a última Reunião Ordinária De 2018 Gostaria de agradecer A população Aos meus assessores Aos servidores Da casa E aos vereadores Chegamos ao fim De mais um ano E aqui Quero renovar Meu compromisso De sempre estar Ao lado da verdade Defendendo os interesses E as solicitações Da nossa população Nesse segundo ano De mandato Como vereador Intensifiquei Minha luta De atuar E colocar Cada vez mais Empenho De praticar O verdadeiro papel De um fiscal do povo Ao mesmo tempo Que procurei Votar pela aprovação De todos os projetos Que beneficiasse Fui autor De dezenas De requerimentos Indicações Voltadas ao desenvolvimento Do nosso município Priorizando as demandas Mais importantes Da população Empenhei-me Para ter Uma atuação Ativa No intuito De cumprir O meu dever De fiscalizar E de legislar Em relação Em relação Em relação à administração Do município Eu gostaria De ressaltar Também Que houve mudanças Relevantes Em algumas áreas Em especial Na saúde Em que tanto luto A UPA Por exemplo Na atual gestão Progrediu Em diversos pontos Melhorando Assim O atendimento A população No entanto É preciso ainda Observar Que há áreas Em que devem ser melhoradas De forma urgente Exemplo disso É a má conservação Das ruas De Nova Serrana Que são cheias De buracos E a falta De vaga Nas creches Entre outras prioridades Nesse momento Apesar de todas As dificuldades Enfrentadas Por Nova Serrana Como o atraso De recursos Pelo Estado Procuro alimentar A esperança De que no próximo ano Acontecerão Boas mudanças Desejo Então desejo A todos Um feliz Natal E um próximo ano novo E desejo Felicidade A mesa nova Que vai vir aqui Na direção Dessa casa Quero Parabenizar O Valdir Pela Que ele Concorreu A presidência Também A direção da casa É um grande parceiro Nós sempre Trocamos muitas ideias Aqui É um grande parceiro E um bom vereador E também Quero deixar consciente Do meu voto Eu voto É por mim Eu não voto Por mandato De ninguém E eu sigo A minha cabeça E meu voto Não tem preço Muito obrigado E uma boa noite Pela ordem Seu presidente Terezinha Primeiramente Quero agradecer A Deus Por essa Votação De hoje Agradecer Agradecer a todo Servidor Deixar o divino Deixar o divino A sua união Não é mãe Deus abençoe A senhora Agradecer a minha família Gente Sempre eu prego Aqui a família Porque a família É a base de tudo E se eu conseguir Criador eleita Eleita em Nova Serrana E reeleita E dizer a todos Agradecer a você E é assim que Deus Quer que a gente lute Para alcançar Os nossos objetivos E que Deus abençoe A todos Nesse ano de 2019 O Feliz Natal Tá E que esse ano De 2019 Seja de amor De amor Com o próximo Muito obrigado A todos vocês A todos que vieram Aqui hoje Tá E uma boa noite Pelo amor Presidente Pastor Giovanni Boa noite Presidente Boa noite Os vereadores Público presente Internautas Mais uma vez Nós estamos aí Finalizando Um ano Né E a alegria Do nosso coração É saber que Essa eleição Ela marca realmente Aquilo que nós estamos Vivendo Novo tempo É eu Durante o período aí Da Desse Que antecede A eleição Conversei muito Com o prefeito Da importância Que ele não tivesse É Direto Né Ligado A eleição Para que Tanto a câmara Quanto a prefeitura Tivesse Esses distintos Poder Sendo usado A gente Hoje Né Na nossa conversa Mais cedo Eu falei Que tanto você Quanto o Valdir Que fosse presidente Para mim Não seria É A importância maior Uma vez que Eu tinha Facilidade De lidar Com os dois E com Todos os vereadores E eu creio Que o ano De 2019 É um ano Muito especial Para todos nós Porque nós estamos Chegando aí Numa eleição Com dois candidatos Federais Estaduais Eleitos E eu creio Que Nova Serrana Vai ganhar muito Com isso E quero até Dizer que nós Estamos também Vivendo Um momento Muito especial Onde que Eu quero Citar aqui O salmo 125 3 Onde a palavra De Deus Diz que O cetro Do ímpio Ou da injustiça Não vai permanecer Na casa do justo Para que o justo Não lance mão É da injustiça Ou da impiedade Então como nós Estamos vendo A palavra de Deus Cumprir De Brasília Para baixo Então eu creio Que todos nós Né No Brasil No estado de Minas Nova Serrana Todos nós Vamos ver aí Realmente Acontecendo coisas Não só No poder Legislativo Executivo Mas também Em todas As casas Em todas As associações Igrejas Onde eu creio Que este é um tempo Onde a palavra De Deus Vai cumprir E nós queremos Estar pronto aí Para ver o cumprimento Da palavra de Deus E ser útil Tanto aqueles Que vão Estar vivendo O lado bom Quanto o lado ruim Da palavra Porque esse É o momento Da gente Estar Crendo Nessa oportunidade Que todos nós Estamos tendo De fazer Justiça E viver Por ela Parabéns Presidente Parabéns A todos E que Deus Nos abençoe E nos dê Um feliz natal E um próspero ano novo Obrigado Obrigado Presidente William Marcelo Presidente No primeiro momento Gostaria de Parabenizá-lo Assim como os demais Membros Da mesa Numa eleição De mesa Diretora Na verdade Os vereadores Acabam escolhendo Quem participa Da mesa Com as suas Atribuições Mas também Eleito Ou são eleitos Aqueles Que permanecerão Ou que irão Para as comissões Quando a gente Vê que O colega Gilmar Deixa a mesa Parece que deixa Com sorriso no rosto De participar Das comissões Dessa nova experiência Cumprimento O colega Valdir Pela coragem De manter Até o final Eu sei bem O que é isso Já fiz isso Por duas ocasiões Juntamente Com o Ricardo Inclusive Mas Que a gente Refletisse Então o papel Que também Cada um Vai assumir A partir de agora Nas comissões Onde são Discutidos Os projetos É onde Nós temos Os trabalhos Das CPIs Que esta casa Inaugurou Nesta legislatura Para que a gente Possa Aprofundar Naqueles problemas Que a gente Precisa aprofundar É isso que Dignifica a vereança Mais uma vez Eu cumprimento O colega Valdir Pela Pela coragem De chegar Até o fim De manter Desde o início Ele disse Que não retiraria E que ficaria Até para A derrota Mas é uma derrota Que para ele Pode ser a vitória Pois inicia-se Um novo trabalho No âmbito Das comissões E eu acredito Que aqueles Que não comporam A mesa Com certeza Não irão Se dobrar Irão Trabalhar Ainda Com mais afinco Para que Se destaque Cada vez mais No âmbito Das comissões Pensando Nos projetos Que para 2019 Virão Desejo um 2019 Não somente Para os colegas Vereadores Mas para o próprio Executivo Para que Nós tenhamos A luz necessária Para alavancar O desenvolvimento Desse município E superar Esse momento De crise Que nós vivemos Não somente Nova Senhora Mas em Minas E no Brasil Muito obrigado Presidente Com a palavra Jadim Chanel Nesse momento Eu transfiro A presidência Para Terezinha Célia do Carmo Parabenizar o presidente Ele já me conhece Sabe que eu sou verdadeiro Não vou mudar Nada Do que sempre fui Desejo Um bom mandato E no que puder Ajudar Estarei Estarei sendo A posição Aquilo Que eu não Concordar E eu não Vou Responder O que foi Dito Porque Eu gaguejei Na hora De falar Então a matéria Vai estar No jornal As pessoas Vão ver Porque eu não Afirmei Nada de propina Jamais Eu não tenho Prova Se eu tivesse Prova Eu afirmaria Eu não afirmei Então obrigado Parabéns Vota Foi no diálogo Eu acho Isso é importante Isso é muito importante O que aconteceu A gente via Anos passados Quando a gente Ia fazer a eleição Como é que Acorreria Então isso Foi tranquilo E desejar Um Feliz Natal A todos Principalmente Nossos servidores Que trabalham muito Parabenizar eles Que o 2019 Seja muita saúde Muita paz E todos Que vão viajar Que façam Uma boa viagem Um Feliz Natal A todos Que Deus abençoe A cada um De nós Mais algum vereador Quer fazer pronunciamento Senhora Presidente Eu Com a palavra O vereador Valdir Nas festas juninas Eu não poderia Deixar de Falar Isso que Eu vou falar Aqui agora Amanhã É o aniversário Do meu pai E Depois Depois de amanhã Não Hoje terça Quinta-feira O aniversário Da minha mãe Então Guilhermino E Maria Então esse Casal aí Que Admiro muito Agradeço muito A Deus Por tê-los Na minha vida E Esse aniversário Deles Que Deus Que Deus Possa Abençoar Muito A vida Deles Para continuar Sendo exemplo Para mim E direcionamento Em tudo Em tudo que eu faço Espero muito Dos meus pais Porque são pessoas Maravilhosas E Por estarem Fazendo aniversário Essa semana Desejo aqui Agora Nesse momento Que Deus possa Abençoar muito A vida deles Dando eles Força Saúde Para estarmos Junto Trilhando aí Essas nossas Caminhadas Da vida Muito Obrigado Foi bom Você falar E eu também Quero mandar Um grande Abraço A Ana Luísa Que está fazendo Aniversário Hoje Ana Luísa Que Deus Posso te abençoar E também A minha neta Yasmin Que também Completa mais um ano De vida Agora no mês De dezembro Dizer para ela Que ela é muito Especial Juntamente com a Ana Luísa Que elas são Grandes amigas E quero agradecer A Tisoninha A Tida A Bruna Por terem ficado Na loja Para que eu pudesse Sempre estar Vindo trabalhar A gente tem que ser Grato aos servidores Gente Porque eu agradeço Todos os dias A vida daqueles Que trabalham comigo Agora eu Devolvo a presidência Ao senhor Osmar Mais algum vereador? Sr. Presidente Chiquinho do Planalto Só um minutinho Quero agradecer Que meus assessores Que os três Que trabalham muito Nesse 2018 Com a gente Que fazem um bom trabalho Sempre admiro muito O trabalho De Margarida Do Vag De Anís Sempre respeitando Então isso é muito importante Essa parceria Quero agradecer a eles Presidente Gilmar Só agradecer Que a ilustre Nossa amiga O Valdo Mac Vem cá hoje Vem assistir a reunião Seja bem vindo A nossa casa O Valdo E também quero agradecer Meu assessor O Serginho Está ali Acompanhando também Serginho A senhora A senhora também Seja bem vinda A Sheila A Sheila A Sheila Mais uma vez Esse trabalho Então mediante Essa questão Essa questão Eu não voltaria Atrás Com a minha palavra Nesse momento Isso é uma disputa Aqui nesse momento Da mesma forma Nós discutimos O projeto Analisamos projetos Analisamos projetos A não ser Aqui em plenário A nossa amizade Com todo um comum Nós temos que entender Vereadores discutem Dentro da casa legislativa Fora da casa legislativa Todos nós Somos pai de família Todos nós Temos nossos lares E a nossa vida Segue Isso é o principal Importância para todos Não haver discussão Mas sim Harmonia Tanto no local de trabalho E fora dele Deus abençoe você E te desejo Mais uma vez Felicidades E um bom sucesso E uma boa gestão Em 2019 Presidente Só desejar E a todo o público Que se faz presente E a todos Que nos ouvem aí Através da real E da internet Um Feliz Natal Acredito que a última Reunião nossa Gravada aqui Um próximo 2019 Com muita saúde Muita paz Muito dinheiro No bolso da população E também Agradecer os meus assessores A Lia Que está aqui presente E também Os Trabalha comigo No gabinete O Wagner E o pastor Lucas Já que estão falando Os assessores E agradecer Todos os funcionários Da casa Que tem sempre Nos ajudado E contribuído Para um bom desempenho Do nosso trabalho Feliz Natal Próspero Ano Novo A todos Gente Gostaria de comunicar Na quinta-feira A gente tem uma reunião As comissão Fazer uma reunião Em torno de 3 horas Para 4 horas Após a reunião De comissão Vamos fazer uma Extraordinária Para estar aprovando Alguns projetos E aprovar A LOA Após Essa votação Da LOA E desses alguns projetos Vamos aproveitar Também e fazer Aposta de uma vez Para a gente Já ficar liberado Aí na sexta-feira Você pode viajar Todo mundo Viu Chiquinho Você pode ficar À vontade Então gostaria Do empenho De todos Sabemos da nossa Responsabilidade Sabemos dos nossos Compromissos Então vamos Arcar com eles E resolver Essa situação Que está pendente Até o momento Então gostaria De contar Com todos os vereadores Compreensão de todos Gostaria de agradecer A minha família Presente Os meus irmãos Meu filho Meu pai Gostaria de dizer Que estou muito feliz Com a presença De vocês aqui Fiquei muito satisfeito Gostaria de agradecer A presença do Carlin José Silva de Almeida Representando o pessoal De lá A presença dos funcionários A presença de todos Eu ainda não vou dar Um parabéns Para os funcionários Que eu ainda vou encontrar Com eles mais vezes Para ter certeza Não havendo outro assunto A se tratar Declaro encerrado A presente reunião E uma boa noite a todos